E aí pessoal, beleza? Voltando aqui mais um vídeo pra vocês. Vamos lá, hoje vamos aprender a colocar capa, pessoal, no seu jogo de PS2 aí, ficar aquela belezura, coisa organizada, pessoal. Tô aqui com o pendrive, já tá pulgado aqui, o pendrive tá quase cheio, mas é só de exemplo aqui. Tô com um jogo com mais de 4GB, né? Deixa eu até te dar uma olhada aqui, acho que é o Tec, né? Tec 5. Beleza? E tem um jogo aqui, o PES, né? Tá aqui, ó. Então beleza, pessoal, vamos lá. A gente tem que reparar um detalhe, pessoal, que o PES é um jogo modificado, né? Vocês vão entender o porquê eu tô falando isso agora. Vamos utilizar aqui o OPL Manager, eu vou utilizar ele aqui na versão 21.7, não sei se tem atual aí, mas se tiver eu vou estar disponibilizando pra vocês, beleza? Vou estar abrindo ele aqui e vou ensinar também pra vocês não ter erro, pessoal. Vocês não ter erro quando for utilizar ele aí, ó. Vou botar outro pendrive, outro HD, vocês não ter erro aí. Ó, primeiro, vamos fazer isso aqui, pessoal. Desativa teu antivírus, porque eu peço pra desativar o Avast, pessoal. Porque desativando o Avast, você vai desabilitar aqui o firmware, né? O firmware é o que manda internet pros aplicativos aqui, né? Os programas. Então por isso que eu faço isso aqui, ó. Botão direito, controle, controle do modo Avast, desabilitar por 10 minutos, parar. Vamos ver aqui, ó. Ficou vermelhinho, beleza? O Avast aqui, desativar ele. Por quê? Não tem nada de vídeo, você pode abrir o Avast aí, ativado qualquer antivírus, não vai acusar vídeo. É só pra estar baixando as imagens, pessoal. Eu digo por experiência própria. Abri o programa, eu não tenho que me perguntar a linguagem, eu dou OK aqui em Português Brasil, guardar. Verificar a atualização, também guardar. Aí aqui, bastante importante, você vai escolher aqui, ó. ISO e UL, né? CFG. Tá marcado aqui. Vamos procurar o destino, que é o nosso pendrivezinho aqui, que tá com os jogos. Ó, lembrando que tá no meu computador. Pendrive. Você vai olhar a unidade aqui, ó. No meu caso aqui é o Hzinho. Você vem aqui, ó. Muita gente pode confundir nisso, ó. Unidade é o H. Então, beleza. Sem dúvida. Dá um OK. Guardar. Não dá DVD, tá, 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 não encontrado. Dá um OK. E sim, criar. Porque ele não tem essas partes. OK. E dá um OK. Pessoal, agora eu vou fechar aqui, ó. Deixa eu fechar aqui. Viu que ele criou um arquivo aqui, tá vendo esse arquivo aqui? Se você for utilizar outro pendrive, pessoal, outro HD, ou o que seja, exclui isso aqui, ó. Exclui ele. Sabe por quê? Porque ele não vai reconhecer teu outro HD. Não vai conseguir ler com isso aqui, com isso aqui. Salva aqui, ó. Beleza? Você exclui isso aqui. Você apaga. Igual eu fui agora. Apaguei. Ele vai criar novamente. Aí, sempre que você for utilizar outro pendrive ou outro HD, que não seja o mesmo que você vai utilizar agora, você faz isso. Eu acho que talvez futuramente uma atualização corrija isso aí. Mas, por enquanto, tá desse jeito aí. Ele dá um erro. Quando a gente chega nem a procurar os jogos. Beleza. Deu certo, pessoal. Controu a ISO. Encontrou o arquivo CFG, né? Que é o L. Tá aqui a ISO. Tá aqui o arquivo L. Tá vendo aí? O TEC e a ISO. Então, já tirou a dúvida também do pessoal aí. Que se baixar as capas de arquivo L, também baixa. Beleza? Vamos aqui, pessoal. Ação automática. Baixar arte. Aqui, pessoal. Muito importante também. Vocês podem estar baixando todas aqui, ó. Baixar a capa. Baixar a capa de traseira, né? Que é a do fundo. Baixar o disco. Baixar a lombada. Eu acho que é alguma coisa do lado. Tem tudo. É tudo isso aqui, ó. Isso aqui é a capa. O primeiro. O segundo discozinho. Isso aqui é outro. Isso aqui é outro. Isso aqui é outro. E vocês podem estar marcando tudo. Lembrando que fica um pouco pesado pro PL, mas... Consegue ler. Ó, vou... Não, vou deixar padrão aqui. Que fica bem fluido aí. Não vai ficar um negócio lento aí, ó. Baixou? Baixou, viu aí, ó. Aí só baixa esse e esse, ó. Deixa eu ver aqui. Vamos botar pra baixar tudo, né? Aí, ó. Vamos botar aqui o logo, plano de fundo, né? É quando vocês baixem isso aqui. Vamos lá. Vamos lá de novo. Olha. Aí vocês... Como vocês podem ver, né? Já baixou o plano de fundo. Baixou a captura de tela e tal. E o logo. É bem legal também isso aí. Beleza. Feito isso. Vocês podem fechar. Agora eu não sei que vocês repararam aí uma coisa. Né? Que eu... Que eu sempre... Sempre vi, né? E temos um jogo modificado aqui, pessoal. Vamos ver. Aí, ó. Já apareceu algumas coisas aqui. Vamos aqui, ó. Vocês podem ver que ele não salva aqui dentro da pasta DVD, pessoal. Ele salva aqui, ó. Arte. Vamos botar aqui no formato grande. Como vocês podem ver, pessoal. Ele salvou... Como o PES 2014. O que eu faço nesse caso aqui, pessoal? O tem que estar certo. Tem que... Não é modificado, mas o PES é modificado. O que nós faz nesse caso, pessoal? Eu tenho até uma capa aqui, ó. Cadê? Deixa eu ver se eu acho ela. Tá aqui. Ó. Geralmente eu faço isso, pessoal, ó. Pega o nome que tá aqui, ó. Tá vendo aqui? Copio esse nome. Esse nome é o quê? É a capa. Vai ser a capa que aparece lá. Pega aqui. Pega uma capa do Google. Vem aqui no Google, ó. Vem aqui no Google. Vamos lá, Google. PES 2021, PS2. Vão em imagem. E procura a capa aqui, ó. Capa. Capa eu já tenho, né? Que vocês já viram aqui, ó. Capa eu já tenho. Vou baixar. O que eu preciso? Preciso da... Eu preciso desse aqui, ó. Acho que é um plano de fundo aí. Alguma coisa aí. Beleza. De qualquer forma, vamos baixar. Essa capa é muito boa. Cadê? Vou botar aqui. Logo, PS, PS2, Couve. Capa. Tem a capa, tem o Couve. Tem o logo, né? Aqui, ó. Logo. Vamos baixar essa aqui que fica bem bonita. A resolução nem bate, pessoal. Mas vamos lá. Vamos tentar aqui. A área de trabalho mesmo. Vou botar aqui logo. Logo. Se vocês quiserem, pessoal. Se vocês quiserem, vocês só botam só a capa. Se vocês quiserem aí. Logo. Aqui, ó. Então, o que nós precisamos fazer, também eu acho que tem que mudar as extensões aqui, pessoal. Vamos aqui pegar a capa, renomear. Você copia aqui o mesmo nome. Vem aqui no nome da capa. E renomear o que você quer botar. Isso aqui é só para jogos modificados, pessoal. Para ficar bonitinho. Vamos colocar nesse... Acho que isso aqui é o plano de fundo. Vamos lá. Copie o nome. Mesma coisa. Aí, esse aqui eu acho que... Copiei a extensão também, que ele tem que ficar no mesmo formato aqui da extensão. Plano de fundo. Renomear. Na verdade, já está, né? GP... GP... GPG, né? Aí, ó. Beleza. Mesma coisa. Vamos pegar esse aqui, o logo. É... Logo. Que é esse aqui. Vai ser esse aqui. Ó. Que não pode... As imagens têm que bater com a largura, pessoal. Aí, ó. A capa. É assim. Vai ser essa aqui. Ó. Está vendo aí? Também ozinho e tal. Isso aqui eu não vou utilizar. A capa 2. É... E esse aqui é o... Deve ser o plano de fundo lá. Vai ser esse aqui, ó. Beleza? Beleza. Aí, podemos pegar aqui e excluir isso aqui. Que mostra a versão do PES. Que não corresponde, que é atualizada. Você pode deixar essas duas imagens aqui. Não vai interferir em nada. Pega. Joga aqui, ó. Jogou. Prontinho, pessoal. Prontinho aí. O que nós devemos fazer agora, antes de tudo. Vou fechar aqui. Vamos no Defragment. Vamos analisar esse pendrive aqui, pessoal. Analisar. Olha aí, ó. O PES deu dados corrompidos, né? Vocês podem ver aí. Tá vendo aí? Ó, vou analisar de novo. Tá aí. Então, antes de tudo, pessoal. Tem que desfragmentar. Senão não dá certo. Vou fazer isso aqui. Abordado o registro de fragmentação. Não é? Cara, é complicado. Aqui ele precisa de espaço, né? O programa precisa de espaço. Eu não tenho espaço pra dar pra ele, meu irmão. Mas beleza, pessoal. Aqui o problema é o espaço. Aqui o programa não vai, porque não tem espaço suficiente pra ele trabalhar aqui, ó. Você viu, né? Se eu apagar o jogo tech, ele vai conseguir desfragmentar, né? Ou então eu posso fazer o seguinte. Pra ele não ficar fragmentado. O que eu faço aqui nesse caso, ó. Ó. Faço isso aqui, ó. A nova parte aqui. Também tem essa ideia também, pessoal. Que dá certo. Cole lá aqui. Beleza, pessoal. Aqui foi, ó. Deixa eu ver. Foi nessa parte. Beleza, foi nessa parte. Vamos deixar ela aqui. Agora vamos fazer o seguinte, ó. Vamos formatar esse pendrive aí. Vamos formatar ele. Não pode. Formatação rápida. Ok. Esse pendrive não é nem meu. Não pode fechar. Aqui. Ok. Agora, vai ficar cá. Pode fechar aqui. Toma, bota o teu kids aí, ó. Aí, teu kids. Beleza, pessoal. Aqui, ó. Pendrivezinho limpo. O que você vai fazer agora? Pegar aqui, ó. Todos, pessoal. Todos os jogos. Todas as capas. Fazer aqui, ó. O seguinte, ó. Copiar. Vocês vão ver que agora não vai... Não vai corromper, né? Cadê? É meu carro esportivo. Vamos entrar dentro dele. E colar aqui. É meu, é meu, é meu, não. O carro é meu. Tá calculando. O que você tá fazendo, cara? Beleza. E tá enviando agora, pessoal. Vou só aguardar agora. Tô prestando atenção. Então, pessoal. Finalizando aqui. Né? Cinco segundos. Foi. Beleza. No pendrive. Tá aqui. Os arquivoszinhos. Cadê o jogo? O jogo aqui. Cadê? O jogo tá aqui. Beleza. Agora, vamos ver se não ficou corrompido, né? Que era dessa forma que eu fazia. Não tem espaço no pendrive aí. Marcado. Vamos analisar agora. Tá vendo aí, pessoal? Solução. Pra tudo tem um jeito. Menino pra morte. Tá aí, ó. Pendrive. Unidade HD. É. Unidade H. E não tem fragmentos. Pode ser qualquer quantidade, pessoal. Vocês só fazem isso aí. Pegam o arquivo e enviar tudo de uma vez. Caso se fragmentar, copia. Igual eu fiz aí. Copia. Joga na memória do seu PC aí. Depois formata ele. Depois joga de volta pra cá. Que dá certo. Agora vamos testar lá no... No videoginho. No OPL, hein? Tá aí, ó. Joguinho aí. Com a capa. Ó. Desce aqui pra baixo. Você vê aí, ó. Tem um delayzinho na hora de trocar. Igual eu falei pra vocês. Mas tá aí a capa. Plano de fundo. Disquinho. Igual eu falei pra vocês, ó. O tem aqui a mesma coisa, ó. Aqui já ficou padrão, já. Aí se eu tivesse algum PKG aqui. Algum jogo de PS1. Já tava baixado a capa também. Que ele também baixa. Aqui embaixo as capas é o... Eu acho que ele também baixa o jogo de PS1. É. Baixa. Jogos... É... Os aplicativos aqui, ó. Os aplicativos. A gente coloca também manual. Pega o nome e tal. Bota lá no haste. Mesma coisa. É só deixar um tamanho certinho aí que... Que ele consegue ler aí. Beleza? Tem um pendrive aí que... Que... Bom, vou mostrar. Aqui, pessoal. Outro pendrive aqui que é... Cheio de jogos. Vendo aí? Ó. Vamos lá na aba... Categoria aqui. Aplicativos. Deixa eu ver aqui. Deixa eu aposar. Eu acho que tem que aparecer aqui. Aqui. Beleza aí, ó. Tá vendo aí? Capinha lá. Tá vendo? Nintendinho. Capinha. Igual eu falei pra vocês. Ó. Ó. Super Nintendo. Plano de fundo e capinha. Light Elf. Nele eu nem coloquei capinha. Mas beleza. Deixa eu atualizar aqui. Ó. Também a capinha. E plano de fundo. Dino Crise, né? Olha aí. Capinha e plano de fundo. Esse desenho. Legal, pessoal. Aí. Tá vendo? É bem legal isso aí, ó. Ó. Tá vendo? Vocês querem ver o que o jogo vai funcionar? Deixa eu tirar aqui. Deixa eu tirar. Botar aqui. Vai funcionar aqui. Eu faço coisa certa. Aqui, ó. Vou testar o que tem mais de 5 GB aí. Vamos ver. Olha aí, pessoal. Vendo aí, ó. Já iniciou. Tá iniciando, né? Tá aí o jogo. Tá aí o jogo. Tá aí? 6. Vendo aí, pessoal? Funcionando aí, beleza? Vou apertar aqui. Eu aperto. Pelo isso aí, ó. Já tenho já a programação. Eu aperto L1, L2. R1, R2. Status Select. Tudo ao mesmo tempo. Ele já... Sem precisar resetar aqui, ó. Ele já joga aqui pra... Pra página aqui. Então, agora iniciar aqui o pé. Sem problema nenhum. Vamos lá. Se vocês gostaram, pessoal. Deixa o gostei aí. Deixa o like. Pra dar um... O vídeo aí tem um feedback positivo. Pra quem entrar no vídeo aí... Já ver que o vídeo aí ajudou muita gente. E tá demorando um pouco assim. Que eu acho que é esse pendrive aí. Que não é um pendrive bom. Ventura dele aí lenta. Mas tá aí. O importante é funcionar, né? E tá cheio, né? Ele ficou preto e branco. Mas dá pra depois a gente configurar. Deixa eu ver aqui. O pé eu acho que depois tem que configurar ele. Isso aí é fora a parte do vídeo, pessoal. Isso aí é configuração no OPL aí, beleza? Então é isso aí, pessoal. Fui.